Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Vitória. E hoje eu resolvi vir gravar esse vídeo pra vocês sobre códigos lucrativos, já que tem muitas pessoas falando sobre ele na internet. Pessoas que dizem que ele é muito bom, outras que dizem que ele é ruim. Eu vim contar pra vocês tudo o que você precisa saber sobre ele e compartilhar alguns alertas sobre esse aplicativo, tá? Então fica comigo até o final. Mas eu já me adiantei e deixei o link pra cadastro aqui na descrição do meu vídeo. Na descrição você vai encontrar um link e você clica e vai direto pra página de cadastro que você já pode estar se cadastrando no aplicativo. Mas eu recomendo que você fique comigo até o final pra saber todas as recomendações que eu tenho pra compartilhar com vocês. Então, pessoal, hoje em dia, com a inteligência artificial, com a internet, né? Nós temos que nos adaptar a esse meio e acabam surgindo várias outras oportunidades pra que nós possamos trabalhar de casa graças à internet. E aí, nesse meio aí, surgiu o aplicativo do Códigos Lucrativos. O Códigos Lucrativos, ele basicamente trabalha com a inteligência artificial, tá? Ele vai trazer, ele vai fazer uma busca na internet de pessoas que vêm procurando por produtos e serviços. Por exemplo, eu estou muito interessada em comprar uma garrafa específica, uma garrafinha de água. E eu pesquisei sobre essa garrafinha, mas acabei não comprando. Então, a inteligência artificial, ela busca essas pessoas que vêm procurando por alguns produtos. E ela vai colocar dentro do aplicativo do Códigos Lucrativos, que vai fazer um código com vários clientes. E isso vai ser muito benéfico pra você, que tá dentro do aplicativo, mas também pra grandes marcas. Por quê? As grandes marcas vão pegar essas pessoas que vêm procurando por essa garrafinha e vão começar a anunciar essas garrafas, né? Esse produto, esse serviço, justamente pra essas pessoas que já vêm procurando pelo produto, porque elas já têm o interesse. A marca já sabe, então, que ela vem procurando, vem tendo interesse sobre esse produto ou algum serviço que elas oferecem. E vão começar a anunciar. Consequentemente, a pessoa vai acabar comprando, porque ela já tem o interesse. Vai começar a aparecer pra ela, vai acabar comprando. Então, isso é muito benéfico pras empresas, que elas sabem exatamente pra quem elas vão fazer a propaganda daquele produto, né? Justamente pras pessoas que querem já aquele produto. E por que que é benéfico pra você? Porque é você que se cadastra dentro do Códigos Lucrativos que vai vender esse código, essa cartela de clientes, pras grandes marcas. Grandes marcas como a Amazon, por exemplo, tá? E entre outras. Então, você recebe esses códigos, vai ter a cartela de clientes e você vende pras grandes marcas. Então, você vai ganhar por códigos que você vende. Então, sim, pessoal, realmente funciona Códigos Lucrativos. Não tem como ficar rico ou milionário com esse aplicativo, mas tem como fazer uma grana extra com ele, sim, tá? Tem pessoas fazendo de 80 até 270 reais por dia. Faça as contas aí, no final do mês dá uma boa grana. Mas alguns alertas que eu tenho pra compartilhar com vocês. Os códigos, eles expiram, tá? Então, às vezes, você viu o código e pensa, ah, vou vender depois. Quando você for depois, ele já vai ter expirado. Então, você tem que estar meio atento ali nos códigos. A hora que sair um código novo, você já vender pra não ter perigo dele expirar e você acabar perdendo, tá? Outra coisa. Se você compartil... Desculpa. Se você comparar seus ganhos com outra pessoa, você vai ver que, às vezes, a pessoa fez mais ganhos do que você. Mas isso depende muito da tua disponibilidade dentro do aplicativo. Às vezes, a pessoa passa muito mais tempo do que você. Mas o aplicativo, ele funciona 24 horas por dia. Você pode estar entrando de noite, de tarde, de madrugada, que ele vai estar funcionando. Você pode estar vendendo os seus códigos, tá? Além do mais, eles oferecem uma garantia de 7 dias. Então, você pode estar testando ele por uma semana. E se você não se adaptar, não gostar por qualquer outro motivo, é só você pedir o seu dinheiro de volta, que eles devolvem 100% do seu dinheiro de volta, tá? Agora, eu tenho um alerta pra compartilhar com vocês, pessoal. Outro alerta, né? Mas é o mais importante de todos. Como ele tá fazendo muito sucesso agora, se você pesquisar na internet sobre códigos lucrativos, vão aparecer vários sites, tá? Mas apenas um é o de cadastro verdadeiro pro aplicativo oficial, que é esse que eu deixei aqui na descrição do meu vídeo. Então, muito cuidado pra não estar comprando aplicativo falso ou nem comprar nada, só colocar o seu dinheiro lá e não receber nada em troca, tá? O aplicativo original pra você se cadastrar é esse aqui da descrição do meu vídeo. Apenas esse, tá bom? E essas eram as informações que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais!